E aí Ei gente, bom dia, estamos aqui mais uma vez pela nossa querida TV Horizonte e agora abrindo o programa com a notícia que muitos ainda não sabem, né? A força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu nesta manhã o ex-presidente Michel Temer. Os agentes ainda tentam prender também o ex-ministro e ex-governador Moreira Franco do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Desde quinta-feira, dia 20 passado, desde quinta-feira ou desde quarta-feira, digo, a Polícia Federal desde ontem tenta rastrear e confirmar a localização de Temer sem ter sucesso. Mas, por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã desta quinta atrasou. Entre outras investigações, o ex-presidente Temer é um dos alvos da Lava Jato do Rio de Janeiro. O caso que está com o juiz Marcelo Bretas trata de denúncias do delator José Antunes Sobrinho, dono da Engevix. São empresas que a gente fica sabendo que essas empresas já foram citadas em vários processos da Lava Jato. O empresário disse à Polícia Federal que pagou um milhão em propina a pedido do coronel João Batista Lima Filho, aquele que não fala nada, que sempre já foi preso, o amigo do Temer, e não fala nada. E também pagou ao ex-ministro Moreira Franco com o conhecimento do presidente Michel Temer. A Engevix fechou um contrato em um projeto da usina Angra 3. Tem ainda os problemas lá do Porto de Santos, que estão sendo apurados ainda e que também envolvem o ex-presidente Michel Temer. Infelizmente, essa é a política brasileira que a gente quer ver varrida da nossa história. Infelizmente, essa corrupção deslavada que tomou conta da administração brasileira. Eu falo o seguinte, o pessoal fica criticando aqui o presidente Bolsonaro, que tuitou não sei o quê, que falou não sei o quê, que deu isso. Todo mundo está criticando. Mas, enquanto for isso, ótimo. Eu não quero que nós estejamos aqui amanhã falando de corrupção também no governo Bolsonaro, né? Enquanto estiver criticando a forma de ser do Bolsonaro, que ótimo. Todo mundo sabia que ele seria o presidente da República dentro desse parâmetro, desse jeito de ser. Agora, nós brasileiros não queremos mais conviver com corrupção. Isso é que a gente não quer conviver, né? Patrícia Joe, bom dia, Patrícia. Muito bom dia, Cirentão. Bom dia para os nossos telespectadores. Uma excelente quinta-feira. Pois é, Patrícia. E depois dessa notícia do Temer aí, né? Chega de corrupção, né, Assi? Chega de corrupção. Chega de corrupção. Ninguém aguenta mais. Aliás, a Operação Lava Jato, quantas pessoas já foram presas, hein? Pois é, e é verdade. E aí, o grande, e a grande briga hoje, né? Briga, falo no bom sentido, né? É o Supremo Tribunal Federal levar todo esse arcabouço jurídico que o pessoal vai falar assim, não, isso aí era Caixa 2. Ai, não, quem vai julgar é o Tribunal Superior Eleitoral. É isso que o pessoal não quer, que a Justiça Federal comum julgue essas coisas. Veja mais ágil também, né, Assi? Patrícia, mas o Tiago está com problema. Fala comigo, Tiago. Qual é o seu problema? O Tiago, olha, veja só, o Tiago, ele se candidatou ao emprego e ficou sabendo que a empresa procurou saber da vida pregressa dele, né? É como se fosse uma folha corrida. E descobriu que ele está com dívidas, né? Inclusive com o nome sujo no SPC, na Serasa e etc. E por isso ele perdeu o emprego. Pode, Patrícia? Tiago, obrigada pela sua audiência, não é mesmo? Então, gente, quem está sem emprego está o quê? Sem dinheiro. É verdade. Quem está sem emprego muitas vezes não consegue ali arcar com as suas obrigações financeiras, ter ali os seus pagamentos em dia, não é mesmo, Assi, Dantão? E isso não é problema nenhum. Acontece que para muitas empresas é um problema sim. Porque a pessoa que vai pleitear aquele cargo, que vai se candidatar àquela vaga, dependendo da vaga, a empresa faz sim uma investigação da sua vida financeira para saber se você está em dia com as suas obrigações. Olha, no serviço público, é necessário, principalmente aqueles que vão trabalhar, que vão fazer autorização de despesa e etc. Eles são obrigados a ter uma vida financeira limpa. Não só financeira, até mesmo penal, tem vários empregos que eles puxam a ficha toda do candidato para saber se está em dia, se pode concorrer àquela vaga. Agora, no caso do Tiago, muitas vezes falta o quê, gente? Sensibilidade do gestor da empresa. É verdade. Porque a empresa pode escolher os seus empregados. Ok, até aí tudo bem. Agora, mas ela não pode constranger ninguém, né, gente? Não precisa disso. Você está ali na seleção? Não. Você não vai participar que você está com o nome sujo? É. Não, isso não pode. Por quê? Porque a lei protege até mesmo quem deve desse tipo de constrangimento, desse dano moral. E, assim, haja vista a questão do condomínio. Você pode estar devendo o seu condomínio e estar com o carro zero na garagem, mas o síndico não pode. Isso acontece muito, né, Patrícia? E como acontece, hein, Assi? E como acontece. E não pode vir o síndico a fazer uma cobrança, assim, explícita, colocar o nome do morador, nada disso. Então, o que aconteceu com o Tiago? A gente sente muito, Tiago, por quê? A pessoa, quando está sem emprego, ela perde um pouco a sua dignidade, sabe? Ela já tem aquela sensação assim, meu Deus, nada acontece na minha vida. No mercado financeiro, nenhum cargo que o sujeito vai ser, vai exercer no mercado financeiro, trabalhar num banco, por exemplo, não pode ter... Não pode de jeito nenhum. Não pode ter nada que esteja... Que desabone. Que desabone. Inclusive, antigamente, o que era muito comum, que hoje está assim, não está tão em uso mais, a questão da emissão de cheques, né? Antigamente, a gente trabalhava muito com o cheque predatado, as pessoas passavam ali o cheque e tudo mais. Se o empregado bancário, se o bancário, no caso, desse um cheque, emitisse um cheque sem fundo, ah, meu filho, dependendo do banco, era demissão. E de alguns outros bancos, que não são os privados, mas são os públicos, né? No caso, o Banco do Brasil, a Caixa, que é 100% pública, o que é que acontece era um balão. Pois é, eu vou contar uma historinha aqui, muito rápida, de um sujeito, sabe, Patrícia, que dava muito cheque sem fundo naquela época, né? Voador, é o cheque voador. O cheque voador, é aqui na cidade de Esmeraldas. Mas não vou falar o nome dele, não. Aí ele, todo mundo já sabia da história dele de dar cheque sem fundo, ninguém, quando ele tirava o cheque do bolso, ninguém aceitava. Mas um comerciante lá querendo vender, numa loja, vendeu algumas coisas pra ele lá e ele deu o cheque e o cheque chegou. Era o banco agrimiza que tinha lá em Esmeraldas. Aí chegou lá no agrimiza, o agrimiza não pagou. E aí o dono do estabelecimento comercial chamou o sujeito e tal, fulano, fulano e tal, e não atendia. E um dia ele bebeu umas, chegou lá na praça de Esmeraldas e tal, falou, fulano, fulano. O cara falou, que escândalo é esse? Falei, o que você quer comigo? Falei, o cheque. Falei, que cheque? O cheque que você deu, que você fez aquela compra aqui, o agrimiza não pagou. Falei, peraí, se o agrimiza que é banco não pagou, eu é que vou pagar? Se tá ruim pro banco, meu filho. Essa forma é boa. Imagina pra mim. Aliás, falando nisso, pra você que está aí, olha, tá com dificuldade pra pagar aquela dívida, início de ano, né? IPTU, IPVA, colégio de menino, nossa senhora, imposto pra tudo quanto lugar. Olha aqui, você que é aposentado e pensionista do INSS, servidor público, tá precisando de dinheiro? Pra se livrar das contas de começo de ano, tem uma chuva de dinheiro te esperando. É, esta chuva de dinheiro extra chegou. Ligue agora mesmo, 0800 702 2322. Sabe aquele furacão de boletos que sempre aparece nessa época? É, olha aqui. São tantas contas, né? Mas não se preocupe, não, porque na Help tem a chuva de dinheiro extra pra você. Vai chover dinheiro na sua conta, na sua horta, meu amigo, minha amiga também. Vá pra loja pegar o seu dinheiro extra, Help, é pra você aposentado, pensionista do INSS e servidor público. É muito simples, muito rápido, muito fácil também. Tudo sem consultar a US Pessoa Serasa, em até 24 horas. Tá na sua conta, mesmo se não tiver margem, não consegue nada. Na hora H, tem a ajuda que você precisa pra resolver a sua vida. Ligue agora, 0800 702 2322. Agora mesmo, você vai na loja Help, peça o seu dinheiro e ele vai chover lá na sua conta. A chuva de dinheiro extra chegou e vai inundar a sua conta. Precisou do dinheiro? Tá na hora. Vai na Help. É isso aí. Daqui a pouco, nós vamos falar com uma advogada que vai conversar conosco aqui um assunto muito interessante. E o assunto é dos mais importantes porque é com respeito a você, meu amigo, a você, minha amiga, que tá aí vivendo um problema de herança. Então, aí, na hora da herança, precisa do advogado fazer todo aquele processo de herança. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com ela. Ela vai conversar conosco a respeito desse assunto. Daqui a pouquinho. Até já. Tchau.